Vamos falar então de conceitos básicos da cinemática. Cinemática é uma área da física que estuda os movimentos e não investiga as causas. Então, para a gente poder entender o que é cinemática, a gente tem que entender alguns conceitos básicos. Assim como num game, quando você tem um tutorial para poder aprender a jogar, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então vamos a dois conceitos bem importantes. Primeiro conceito, referencial. Como o próprio nome diz, é referência. Tudo que eu vou analisar na física vai depender de um referencial, que é o ponto onde eu estou para poder analisar as coisas. Inclusive, forças que existem ou não existem são ditas quando você tem um referencial. Um outro conceito bem interessante também na cinemática é movimento e repouso, que parece algo relativamente simples, mas vocês vão ver que tem que tomar muito cuidado e tem que sempre respeitar o referencial. Para isso, eu vou sair um pouco do quadro. Então, trouxe aqui para vocês hoje uma reguinha muito bonitinha e um carrinho muito bonitinho. E a gente vai discutir o que é movimento e repouso. Vamos imaginar o espaço. O espaço tem três dimensões, certo? A gente vai falar que o espaço aqui vai ter uma dimensão só. Só uma linha. É o nosso espaço aqui, nesse tutorial. E aí eu vou enumerar o espaço. Vários números aqui, estou enumerando o espaço. E isso daqui é o meu referencial. Então, a gente vai usar essa régua como referencial e essa linha como referencial. Vamos chamar esse zero aqui como referencial. Então, zero é o referencial dessa linha enumerada em uma escala. Muito bem. Poderia ser o 5? Poderia. Poderia ser o 20? Poderia também. Agora, vamos lá. O tempo está passando, correto? E esse carrinho, em relação à régua, ele não está se movimentando. Certo? Então, a gente fala que ele está em repouso. Então, quer dizer, a posição dele não muda enquanto o tempo passa. Agora, a posição do carrinho está mudando? Está mudando. E o tempo está passando? Está passando. Então, a gente fala que ele está em movimento, dentro desse referencial. Ou seja, movimento e repouso depende sempre do referencial. Por exemplo, você em relação à sua cadeira agora, você está em movimento ou em repouso? Em repouso. Em relação ao chão, você está em repouso. Em relação ao sol, você está em movimento. Ou seja, você está em repouso em relação ao chão e em movimento em relação ao sol. Um outro exemplo. Eu vou pegar esses giz aqui, vou caminhar e vou jogar ele para cima. Atenção, é um experimento muito difícil. Soltei, joguei. Você vai ver um arco de parábola. Eu vou ver uma linha reta, porque eu estou na mesma velocidade que o giz. Então, eu vou ver apenas o movimento de cima para baixo. Eu como referencial. Você como referencial vai ver um arco. Ué, mas como é que o giz pode fazer um arco e uma reta ao mesmo tempo? Porque o movimento depende do referencial. Outro conceito básico da cinemática que a gente precisa saber é o ponto material e o corpo extenso. Então, a gente tem que avaliar como esse corpo se comporta no cálculo, se as dimensões dele devem ser consideradas ou não. Simples assim. Então, vamos observar aqui. A gente tem o nosso trem, o Thomas de Chernobyl. Tem umas janelas aqui, muito afeiçoado o Thomas. Ele tem 100 metros de comprimento e ele vai atravessar um túnel. Isso daqui é um túnel, tá gente? Desculpa pelo desenho. E o túnel tem 50 metros. Muito bem. Quanto ele tem que percorrer para atravessar o túnel? 150 metros. Então, ele vai ter que andar os 50 metros do túnel, mais os 100 metros do tamanho dele. Então, nesse caso, a gente considera o Thomas aqui como um corpo extenso. Certo? Porque você vai considerar as dimensões dele. Agora, vamos nesse outro exemplo aqui. Eu tenho um carro. Eu sei que parece um tênis, mas isso daqui é um carro. E ele está a 20 metros por segundo. E eu estou analisando a velocidade dele. Se eu pegar esse ponto A, qual é a velocidade desse ponto A? 20 metros por segundo. Se eu pegar esse ponto B, qual é a velocidade dele? 20 metros por segundo. E se eu pegar esse ponto C? Já entendeu, né? Então, vai ser sempre 20 metros por segundo. Então, nesse caso, o tamanho não importa. Então, a gente vai falar que ele é um ponto material. Certo, gente? Bem, então, os últimos conceitos básicos aqui. Vamos lá. Trajetória. É muito simples. É a linha que pertence ao movimento. Então, o movimento vai e ele tem uma trajetória. Por exemplo, vou jogar esse giz aqui. O editor vai me ajudar. Joguei o giz, ele faz uma trajetória. Certo? E a gente tem deslocamento e espaço percorrido. Então, eu trouxe um exemplo para explicar bem para vocês o que é isso. Vamos pensar aqui. Eu tenho uma formiga. Uma formiga feliz. E ela está muito afim de comer esse queijo. Certo? E eu vou arrancar uma antena dessa formiga. Porque eu sou malvado? Talvez. Mas porque quando arranca a antena da formiga, ela começa a andar em zig-zag. Então, a formiga ficou perdida. Totalmente desorientada. Ela foi zig-zagueando e conseguiu chegar no queijo. Então, ela teve um espaço percorrido. Certo? Vou chamar aqui de um ΔS. Vamos anotar aqui. Um ΔS. Então, ela percorreu esse espaço. Mas, ela se deslocou do ponto A até o ponto B. Qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Então, eu vou traçar uma reta aqui. E vou colocar o símbolo D e uma seta. Porque o deslocamento é um vetor. Ele tem módulo, direção e sentido. Agora, eu pergunto para vocês. Quantos caminhos a formiga poderia fazer para chegar do ponto A até o B? Infinitos. Então, ela poderia fazer infinitos caminhos para chegar aqui. Ela poderia ter infinitos espaços percorridos. Mas, o deslocamento é o só. É do ponto A até o ponto B. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos deslocamento, espaço percorrido. Vimos movimento e repouso. Referencial. Trajetória. Ponto material. E corpo extenso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de escrever. Ativar os sininhos. E eu fui. Não se esqueça de escrever. Vamos ver. Eu acho que isso vai ser. Não se esqueça de escrever. Agora sim. No março. Aqui está.